Mas no momento, irmãos, temos que solucionar, como o irmão disse, nós não podemos passar capa, irmão, a capa do ministério do pecado de ninguém. Meu irmão e irmão, pastor José Cabral, a paz do Senhor, irmão Zé Welton, meu querido companheiro, eu quero lhe felicitar. Você contou-me um pouco da sua biografia, da sua vida como assembleiano nascido aos pés do Senhor Jesus no Ministério do Belém, lá em São José dos Campos, sob a orientação do pastor Estoto de Torre de Alencar, que já está na glória com o Senhor. O Senhor, por ser militar, com certeza, por necessidade do seu próprio trabalho, foi transferido para muitos lugares no Brasil e ultimamente, agora já na reserva, o Senhor está residindo em Campo Grande. Me felicito porque, meu irmão, se há um pastor que gosta de trabalhar como militar sou eu, porque os senhores aprendem a dar ordem, mas aprendem a obedecer também. De maneira que a formação dos senhores, o caráter ilibado, nos ajuda muito no ministério. Então, meu querido companheiro, o Senhor fez um breve histórico da sua vida e acredito que o Senhor tem algum conhecimento sobre a igreja nossa, a ir em Campo Grande, uma igreja que sofreu bastante no tempo do pastor Eliseu Feitosa, quando ele deu um golpe no Belém, que tirou todas as nossas propriedades, tirou todos os crentes. Por fim, na época, sabe Deus, eu ia, eu, José Welto, ia para Campo Grande, aos fins de semana, para dirigir o culto na casa de irmãos, até que Deus levantou novamente uma igreja. Depois de um tempo, passaram alguns pastores, quero ser breve, mas fui eu que levou o pastor Dionísio para Campo Grande. Dionísio, o Senhor disse do seu reconhecimento e é o nosso pensamento. A igreja em Campo Grande ganhou muito na administração do pastor Dionísio, patrimônio material, ele fez um grande trabalho, a igreja espiritualmente também cresceu e graças a Deus pelo que ele fez. Porém, meu querido companheiro, infelizmente, para a nossa tristeza, aconteceu aquele acidente grave na vida dele e ele foi muito sincero comigo, porque eu estive conversando com ele, aos dois anos atrás, ele me disse, pastor Welto, no dia que eu tiver de sair de Campo Grande, eu devolvo a igreja para a sua mão, de quem eu recebi. E assim ele fez, ele me telefonou e, irmãos, sabe, hoje estou com 86 anos, estou procurando a não viajar de avião, então eu falei, Dionísio, fisicamente eu não vou receber, mas nós vamos fazer algumas reuniões online e assim fizemos. Pois bem, oramos a Deus, primeiro fizemos aí a eleição da convenção, o pastor João, aí que é o nosso vizinho aí de Corumbá, João Martins, um homem digno, honrado, ganhou a eleição e hoje é o presidente da convenção aí do Mato Grosso do Sul. Muito bem, agora resta a igreja. A igreja, meu amado irmão, é um patrimônio do Senhor Jesus. Ela custou o precioso sangue do Senhor. E o interesse nosso aqui em São Paulo, do Ministério do Belém, nós não temos qualquer interesse por qualquer patrimônio material. Ninguém pensa que Belém pensa em dinheiro, em propriedade, absolutamente não. O nosso pensamento somente as almas. Nós sofremos aqui, estamos pesarosos pela vergonha que vocês passaram, pelo distúrbio acontecido aí na igreja, pelas muitas famílias que se retiraram da igreja. Houve aí, de fato, uma devassa na igreja. Muitos irmãos foram embora, outros estão em casa, estão envergonhados, estão cansados. Pois bem, mas, meu querido irmão, escute bem. Nós temos que compreender que o inimigo procura destruir a igreja. Mas lembre-se, vamos usar as armaduras de Deus. Vamos lembrar do que disse Paulo aos Efésios 6 e 10 a seguir, não é? Vamos usar as armaduras de Deus. Orar ao Senhor, porque o meu desejo, o desejo, o meu coração é que Campo Grande tenha paz, que a igreja volte a ser aquela igreja pujante, abençoada, feliz, crescente, rica, cheia da glória de Deus. Muito bem. Mas ela precisa de um pastor. Meu querido companheiro, então eu procurei, diante do Senhor, em oração. Meu irmão, e eu sentindo no meu coração que o pastor Elias Longo é um homem de Deus, reconhecido por todos vocês, um homem de um caráter, de uma vida limpa, ninguém tem nenhuma acusação contra este homem, de maneira que dirige aí também já um grande setor. O irmão disse que congrega com ele no setor dele. Pois bem, o Elias é um homem de Deus. Eu conversei com ele, e conversei com o Dionísio. Eu quero que o irmão saiba que o Elias não é candidato do Dionísio. O Elias foi indicado por mim. Eu estou dizendo para o irmão, eu indiquei, assumo, porque assim como fui eu que levou Dionísio há 30 anos atrás para a igreja de Campo Grande, eu estou apresentando aos irmãos aí. Pois bem, mas para isto, eu prudentemente refiz uma reunião. Eu me reuni com os 22 dirigentes dos 22 setores que a igreja tem aí em Campo Grande. O senhor sabe disso. São 22 setores, tem 22 irmãos responsáveis por esses setores. Eu me reuni com eles, e naturalmente online, e com a parte da diretoria, e de outros irmãos de outros departamentos da igreja. E naquela reunião, eu pude ouvi-los um por um, pacientemente, eu pedi que todos se pronunciassem. E por unanimidade, todos eles pediram, aceitaram o pastor Elias Longo como presidente desta igreja. O Dionísio ficou de me entregar à igreja no dia 5. Porém, meus irmãos, dado a essa pandemia, essa luta terrível também aí, os irmãos se esqueceram da letra do estatuto. Hoje nós vivemos, precisamos viver a letra do estatuto da igreja com muita cautela, não é? Para não fazer as coisas de amanhã e alguém na justiça e anular aquilo que estamos fazendo. Então, como os irmãos não haviam feito um edital de convocação para que se cumpra literalmente o estatuto, nós então orientamos os irmãos, façam o edital. O edital foi feito, foi proclamado, aí está, e ficou acertado para no dia 28 de janeiro. No dia 28 de janeiro será então a apresentação do pastor Elias Longo e não tem problema nenhum que tenha mais um, mais dois ou mais três candidatos. Meu querido irmão, isto é muito salutar. Não tem problema nenhum, não. A igreja vai se manifestar e os irmãos irão escolher aquele a quem Deus vai determinar para cuidar dos irmãos. Eu quero que meu irmão saiba que eu honro a todos vocês aí, a todos os nossos pastores do nosso ministério. Com relação ao pastor Dionísio, meu amado irmão, ele naturalmente falhou, fracassou, e ele sente isso, sabe disso, tem convicção disto. Então, mas nós pedimos aos irmãos que bondosamente, irmãos, não deixem este homem abandonado. olhe para o que ele fez durante 30 anos ali. Então, como recompensa, como reconhecimento do trabalho que ele fez aí, eu acho que vocês devem jubilá-lo, e eu não quero saber o quanto, porque é a igreja aí que vai pagar, são vocês, mas jubila o Dionísio. Ele vai mudar daí, eu estou sabendo que ele vai mudar para o estado de Santa Catarina, vai deixar a igreja aí em paz, e o Elias vai trabalhar com vocês. Ah, o Elias ou aquele que ganhar. Eu espero, espero, irmão, que seja o Elias, porque o Elias, porque o Elias já era um vício da igreja, porque ele já conhece o trabalho aí, pois ele é um veterano aí do ministério, tem muitos anos da nossa igreja aí em Campo Grande. É um homem que tem um bom relacionamento na igreja e na sociedade. De maneira que, alguém diz, ah, mas ele era vício de unísio, era muito amigo dele. E daí, ele era o vice-presidente, é evidente que ele tinha que ter amizade com o pastor dele, senão ele não era vice-presidente. Porém, meus irmãos, não tem daqui a seguir, não tem nenhuma ligação na nossa reunião com os obreiros. Eu disse para eles, e ali está chegando, é um novo pastor com um novo ministério, com certeza com outra orientação do Espírito Santo, e ele vai exercer o ministério dele conforme Deus lhe der graça. Agora, precisa de todos vocês para ajudá-lo no irmão, no arrebanhar, juntar de novo esse rebanho que está espalhado aí na cidade de Campo Grande. Eu espero que Deus dê aos irmãos muita paz, tenham paciência, tenham prudência, nós não queremos e não devemos brigar, nem odiar os nossos irmãos, todos eles são os nossos companheiros em Cristo, porém, a igreja em Campo Grande é uma igreja autônoma, ela tem o seu estatuto próprio, ela tem uma diretoria, ela tinha uma diretoria, hoje ela não tem diretoria, porque a diretoria vigiu até o dia 30 de novembro, de lá para cá vocês não têm mais diretoria, você só tem o presidente, porque o presidente, de acordo com o estatuto, o cargo dele não tem eleição, ele é quase que um vitalício, de maneira que o Dinizio vai ter, ele mesmo vai ter que presidir esta reunião, senão ela não tem validade jurídica, ele tem que convocar, como foi convocado, ele tem que presidir, nós estamos mandando aí para ajudar os irmãos, dois diretores da Convenção Geral, da CGADB, estamos mandando dois diretores para estar aí com os irmãos, para ajudá-los, não é? esses dois irmãos são dois irmãos com certeza desconhecidos de todos vocês, eles desconhecem tudo aí, é muito bom por isso, porque eles vão fazer o trabalho de acordo com o estatuto da igreja e com a palavra de Deus, então, esses dois irmãos estarão aí com vocês e eu espero em Deus que vocês tenham uma reunião abençoada, pacífica, não é? E naturalmente, aceitando pacificamente aquele a quem o Espírito Santo determinar, porque, meu querido José, meu amado irmão, a igreja não é minha, não é sua, não é do Dionísio, ela também não é do Elias, ela tem dono sim, mas o dono dela se chama Jesus, então, é dele que nós temos que buscar graça, orientação do céu para não fazermos as coisas fora da direção de Deus, assim, meu querido companheiro, eu estou muito feliz, embora não lhe conheçam, sendo pessoalmente, mas pelas suas sensatas palavras, vejo que o irmão, além de ser adulto na fé, tem uma boa compreensão do trabalho do Senhor, e certamente, meu irmão, vai nos ajudar, orando a Deus, orando a Deus, e pacificamente, ajudando para que esta eleição do dia 28 de janeiro, meu irmão, seja lícita, prudente, dentro do estatuto, sem nenhum dolo, que o Espírito Santo se manifeste, lembrando do que disse Lucas lá no capítulo 13 de Atos dos Aportes, e jejuando e orando, o Espírito Santo falou, de maneira que nos cabe agora somente orar, jejuar, e pedir a Deus para que dê a melhor solução para a igreja de Campo Grande, e eu espero que o pastor Dionísio, aí saindo, vai para um outro lugar, que ele tenha tempo para pensar um pouco, raciocinar, e com relação, porque é uma alma, e ele precisa de um acerto com Deus, com certeza, ele fará isso no tempo próprio, mas no momento, irmãos, temos que solucionar, como o irmão disse, nós não podemos passar capa, irmão, a capa do ministério do pecado de ninguém, tá certo? seja ele quem for, rico, pobre, preto ou branco, a nós não interessa, Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, e eu gosto, eu disse, como o irmão é um militar, e o militar gosta das coisas corretas, meu irmão, eu conto com, não só a sua lucidez, mas a sua honestidade espiritual, ao lado da igreja, para que a igreja seja vitoriosa, com paz, em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto